Já faz um tempo que a Blizzard tinha avisado que em breve teríamos mudanças chegando na Sombra E olha, finalmente a gente já tem respostas do que de fato vai mudar na nossa querida Hacker E olha, são mudanças simplesmente incríveis, galera Não posso enfatizar o bastante e vocês já vão descobrir o porquê Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora vamos conferir todas as novidades em relação à Sombra, beleza? Bem, foi no dia 26 de junho que tivemos um novo post no fórum oficial do Overwatch Um usuário fez a seguinte questão Será que podemos ter uma dica do que será mudado na Sombra com o seu rework? O que será que a minha Hacker Girl finalmente estará fazendo quando for jogar com ela após essa mudança? Então o usuário perguntou isso e felizmente o Jeff Goodman, que é um dos desenvolvedores do Overwatch Respondeu o post e agora a gente já tem a nossa resposta O Jeff diz, abre aspas Claro, essas mudanças começaram pra gente ver o quão longe a gente podia puxar a duração do Stealth dela E também do Translocador, ambas as habilidades Conforme a gente foi empurrando e puxando essas habilidades A gente percebeu que isso permitia com que ela jogasse cada vez mais de uma forma como se fosse uma Infiltradora E de uma maneira para a sua equipe Permitindo que ela pudesse selecionar melhor quando e em quem ela iria fazer a sua emboscada nos seus respectivos inimigos Então, agora, a duração do Stealth dela e do Translocador é infinita Exatamente, agora ela fica invisível pra sempre E ela também vai ter um Translocador que vai durar pra sempre Olha só que bizarro Continuando, ele fala Mas também tivemos que resolver alguns problemas causados por essas mudanças Pra início de conversa, ela precisa agora ter a opção de destruir esse Translocador Caso ele fique preso em algum lugar que ela não queira ir E agora você pode destruir esse Translocador simplesmente olhando pro mesmo e apertando a tecla de Interação Fora isso, a habilidade Stealth dela antes dava 75% de bônus de movimento e era pra sempre Sabe? Isso era um pouco... Meio forte, né? Quando ela tá andando com 75% de velocidade pra sempre Portanto, esse bônus de velocidade foi abaixado pra apenas 50% a mais Fora isso, ela não pode mais contestar objetivos enquanto ela estiver invisível Já que isso ia ser super frustrante Já que, afinal, ela tá invisível pra sempre, né? Ia ser bem desbalanceado mesmo, Jeff Essas mudanças são realmente interessantes Já que agora ela tem completo controle sobre quando ela vai se revelar pro time inimigo Permitindo que agora ela possa fazer hacks cada vez melhores para a equipe dela Ela também agora pode, de forma melhor, pra backline, né? Pra parte do fundo da equipe inimiga Pra fazer emboscadas durante momentos críticos em uma teamfight Ele completa dizendo que É, eu acho que eu dei mais do que uma mera dica pra vocês Com certeza O Jeff já passou basicamente tudo que vai mudar na sombra E olha, como eu falei, não dava pra ressaltar o quão incrível, né? O quão fantástico essas mudanças vão ser Agora ela fica invisível pra sempre, galera É bizarro Ela ativa o stealth dela e pronto Ela vai ficar invisível pra sempre Até, claro, ela levar um dano Ou ela começar a utilizar uma habilidade ou atirar Mas, ainda assim, é uma habilidade incrível, né? Isso vai, com certeza, talvez estar acompanhado de um tempo de recarga maior De suas respectivas habilidades Mas, cara, só de pensar que ela pode fazer isso pra sempre Meu Deus Quanta coisa dá pra fazer Outra coisa interessante é que o translocador dela Também vai ficar, né? Por um tempo infinito Então, agora você pode lançar o seu translocador E esperar exatamente o momento certo Pra poder se teleportar E fazer aquela play sensacional Se você joga de sombra Você sabe muito bem como é difícil Se posicionar, né? Atrás dos inimigos Ou então Utilizar o seu translocador De uma maneira Que não seja mais do que simplesmente Atravessar uma parede Ou subir em um lugar alto Agora, com certeza, com uma duração infinita O translocador dela Vai ser realmente Um 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 especial, né? Pra poder salvar o Rabicó dela Caso ela se encontre em uma situação difícil Ela pode lançar o seu translocador Não sei Na base Tentar tomar o objetivo Quando vê que alguma coisa vai dar errado Ela usa o translocador pra voltar pra base Trocar de herói Então Ela pode lançar o translocador Do outro lado do mapa Chamar atenção pros inimigos Na base dela Ou em algum outro local do mapa E se transportar Se translocar Diretamente pro objetivo Isso com certeza Vai abrir várias Várias opções táticas Tanto pra galera do casual Quanto pra galera do competitivo Então eu tô bem ansioso Pra ver o que a galera vai fazer Com essas mudanças do translocador Após, né? Esse rework O translocador Que antes era utilizado Apenas pra movimentações rápidas Vocês mesmos sabem, né? Era a sombra Basicamente jogando o translocador E já ativando Reativando ele rapidamente Pra subir em locais Mas agora Mais do que nunca O translocador vai ser uma ferramenta Pra poder ser cada vez Mais stealth Esse rework Da sombra Parece que de acordo com os desenvolvedores Eles querem focar Com que ela realmente Seja um Um personagem Scout Um personagem Infusionista Traitor Que é um personagem Stealth Ele está se infiltrando A proposta da sombra É ficar menos Na front line Menos causando dano na frente E mais, né? Se infiltrando Na parte do fundo Do time inimigo Sem eles perceberem Pra poder fazer jogadas Críticas Eliminar aquela mercy Acabar com aquela ana Que tá curando todo mundo E poder fazer aquela play Bonita Isso era uma coisa Difícil de fazer Não dá pra negar Porque afinal Ela não ficava invisível Por muito tempo antes O translocador Tinha que ser utilizado De forma rápida E fora isso Dá pra facilmente Ver a sombra Por causa do som Que ela emitia Quando ela tava saindo Do stealth Ou quando ela tava Utilizando o translocador Então agora Mais do que nunca A sombra vai estar Totalmente stealth Vai estar totalmente Com um papel de Infiltrator Com um papel de Infiltradora E olha Vai ser incrível Ver as plays Que a galera Vai estar fazendo A gente espera Por novidades De quando que vai Oficialmente Sair esse rework O Jeff acabou Não comentando Quando que vai sair De fato Esse rework Mas olha Considerando As mudanças Que a gente teve No ranzo E as mudanças Que a gente teve Na simetra Fazendo uma média Do tempo que foi postado Como que seriam Essas mudanças Até o tempo que de fato Foi lançado Esse novo ranzo Essa nova simetra Eu diria que a gente Não vai ter que esperar Muito tempo não Viu Eu vou estar chutando Uma, duas semanas Mais ou menos Pra gente estar vendo Essa nova sombra Chegando no RPT O reino público De testes do Overwatch Pra gente poder testar E ver se realmente Esse novo kit De habilidades dela Entre aspas Essas mudanças Gigantescas No kit dela Se realmente serão Mudanças positivas Ou se vai ter Uma pegadinha Por trás Dessas mudanças Como eu falei Eu estou esperando Que o tempo de recarga Das habilidades Seja aumentado Consideravelmente Pra poder compensar O stealth infinito E o translocador infinito Agora resta saber Se realmente Vai estar balanceado Ou se ele só aumentar Ao mesmo tempo de duração E vai ficar só Essas mudanças Que o Jeff falou Eu não acredito Que sejam somente Essas mudanças Mas é esperar Pra ver E com certeza Quando a gente Vê Essa nova sombra Olha Eu vou estar Bem ansioso Pra ver O que a galera Vai estar fazendo Especialmente Os profissionais Que agora Vão poder ter Uma outra oportunidade De poder chegar Atrás Da equipe inimiga Sem que eles Sejam vistos E poder fazer Aquelas plays Bonitas Então eu quero saber Se vocês acharam Que essas mudanças Foram benéficas Foram benéficas Ou maléficas Pra sombra E o mais importante Se vocês concordam Que a hacker Deve ficar invisível Pra sempre E deve utilizar O seu translocador Pra sempre Uma outra questão Que eu também faço É Será que o translocador Agora Realmente Vai ser destrutível Também pelos inimigos? Veja bem Agora ela pode Destruir o próprio Translocador Caso ele esteja Em uma posição Que ela não goste E como você bem sabe Antigamente Você não podia Destruir o translocador Da sombra Caso você visse ele Mas Será que agora Ao ver um translocador Da sombra Você pode Ir lá E destruí-lo? Seria aí Uma questão interessante Pra balancear A personagem Considerando que O translocador Vai ficar lá Pra sempre Então seria interessante Mesmo Você poder ver Esse translocador Ir até ele E destruí-lo Pra evitar Que a sombra De fato Possa reaparecer No momento Que ela achar Mais justo É mais uma ideia É mais uma coisa Que a gente não Tem certeza Se realmente Vai estar acontecendo Ou não Mas eu acredito Que seria uma mudança Necessária Pra deixar o personagem Mais balanceado Mais justo E é por isso Que eu pergunto Pra vocês Vocês acham que Deveria-se Poder agora Destruir o translocador Da sombra Caso você encontre-o Na partida Pra poder evitar O translocador Se ativado A qualquer momento? Deixe a sua opinião Nos comentários E deixe a sua opinião Também nos comentários Sobre essa nova duração Das habilidades Da sombra Quero saber O que vocês estão pensando Beleza? Enfim meu povo Essa foi a novidade Da sombra por hoje Lembrando que Sempre que sair alguma novidade Nós da Central Faremos a cobertura completa Das notícias Então não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Todos os nossos uploads E é claro As nossas notícias Que chegam aqui Sempre bem rapidinho Beleza? Galera Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Não se esqueçam De checar o nosso site Portalcentral.info Para ficar de olho Nas últimas notícias Do mundo dos games Filmes e séries Em primeira mão Fechou? Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais Fechou?